Olha gente, o Tribunal de Contas do Estado apresentou um levantamento sobre o abastecimento de água no Piauí. Em termos nacionais, o nosso Estado aparece em nono lugar no pior índice de abastecimento de água, registrando apenas 78% de atendimento, que representa aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas atendidas. Nós temos 3 milhões e 200 mil pessoas no Piauí, então são quase 700 mil pessoas sem o abastecimento. A repórter Graciane Araújo tem mais informações sobre esse relatório do Tribunal de Contas. Graça. Olá, Nádia. Boa noite mais uma vez e boa noite a todos que nos assistem. Quem vai nos dar mais informações sobre esse levantamento do Tribunal de Contas do Estado é o Bruno Cavalcante, que é diretor de fiscalização e engenharia do TCE. Boa noite, Bruno. Que aspectos foram analisados pelo Tribunal de Contas do Estado? Boa noite. Basicamente, esse trabalho a gente buscou fazer um grande diagnóstico do serviço de abastecimento de água no Estado do Piauí. Então, num primeiro objetivo, a gente foi tentar verificar como é que está o índice de cobertura, qual é o percentual da população que tem acesso à água potável. E aí foi o número que a gente encontrou e disponibilizou no relatório, que são em 78%. Então, o Piauí, ele está comparado ao restante do Brasil, né, numa situação um pouquinho difícil, porque tem que chegar a essa meta de 99%. Agora, assim, quando a gente adentra nos números, uma coisa que nos chama a atenção é a questão da população rural, porque você tem aí pessoas morando, residindo em situações mais dispersas, então levar o serviço de água se torna mais difícil. Aí, esse índice de cobertura cai bastante, muito significativo, né, chegando a 47% de cobertura, se afastando do número ideal, que seria o 99% que deve ser atingido até 2033. Então, foi constatada uma diferença entre as zonas urbanas e zonas rurais e a questão da estiagem também agrava? Sim, um terceiro objetivo que a gente trabalhou foi essa questão da estiagem. Então, o Piauí, ele está inserido numa área de clima semiárido, né, e aí nós temos naquela região mais próxima, com a fronteira com o estado do Piauí, cerca de 50 municípios que têm muita dificuldade em acesso à água, até porque, por conta da questão da geologia, lá você tem um embasamento cristalino, então os poços que são perfurados ali, eles não são frutíferos, né, com relação à questão da capacitação, da captação de água. Então, o que a gente viu aqui? É que existe uma política muito forte, paliativa, de contratação de carro-pipa, que já consumiram, né, no período que a gente avaliou, cerca de 170 milhões de reais, e a gente sabe que existem soluções definitivas para resolver o problema, como no caso a inserção de uma adutora, né, ao custo aí estimado de cerca de 900 milhões de reais. Então, o tribunal quer agora, com essa iniciativa, né, de fiscalizar o saneamento, tratar, tá certo, desses desafios pontuais e entender, né, o que precisa ser enfrentado para que o cidadão lá na ponta tenha um serviço, tenha acesso à água de qualidade. Doutor, só um instante que a gente tem uma pergunta do estúdio. É justamente para falar sobre água de qualidade, Graça, eu queria saber do auditor do Tribunal de Contas, porque só 128 municípios dos 224 têm água tratada. Esse também é um dado que está nesse levantamento do TCE, né? Doutor, a Nádia pergunta sobre a questão de só ter 128 municípios aqui no Piauí com água tratada, e se a questão da qualidade da água também foi avaliada nesse levantamento. Nesse levantamento, ela é uma ação de controle muito específica que a gente utiliza para tentar ter um diagnóstico. Então, a gente não abordou essa questão da qualidade, da potabilidade da água. A ideia é que a gente faça auditorias, ações de controle mais específicas para enfrentar os problemas que a gente identificou. Com relação a essa proporção de município, a gente chama a atenção porque é o seguinte, a gente utilizou uma base declaratória, que é o SNIS, tá? Então, alguns municípios informaram que tem acesso, que tem serviço de abastecimento d'água, e muitos municípios também não informaram. Então, são situações que a gente vai precisar enfrentar em ações de controle mais específicas. Isso é uma auditoria que a gente vai fazer ao longo do ano e compartilhar aqui com resultados. É isso, Nádia. É uma situação ainda preocupante. Os municípios têm muitos desafios. E só lembrando que pelo marco do desenvolvimento, do saneamento básico, até 2033, 99% da população deve ter água potável em casa. Um grande desafio. Eu volto com você. Te graças. Muito obrigada. Muito obrigada também ao de todo o TCE por nos atender.